Música Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em parque em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som da amarela, luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade teu amor Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Lua que amansa o meu desejo Estrela azul me leva Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em parque em paz E quanto mais melhor você Beleza rara de se ver Mágica música no tom Uma escultura de debret O meu poema de amor Queria ser navegador Lua que amansa o meu desejo Estrela azul me leva Era, 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 era Era, 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 era Era, 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 era Obrigado.